Nós somos hoje fruto de 50 anos de investimento de agência de fomento. É engenheira que traz o primeiro supercomputador da América Latina. Olha que ironia. Coisa de jovem, né? Que podia parar na cadeia. Temos capacidade intelectual para ter toda a cadeia de software aqui. Aliás, 90% dos dados do mundo estão nos Estados Unidos. A gente está vivendo um mundo meio distópico hoje, né? Os meus pais faziam pesquisa. A geração da minha mãe é uma geração que as mulheres abandonaram a faculdade e abandonaram o emprego para se casar. E a minha mãe foi uma das poucas que não fez isso. Ela casou, teve cinco filhos e não abandona nada. Assim, a vida dela não era fácil, não. Mais uma coisa que eu acho que foi muito legal que a minha mãe trouxe para nós. A importância que era você se preocupar com a tua vida profissional. Eu desde cedo, desde cedo eu sabia que eu ia ter uma profissão e que essa profissão eu queria me sustentar. Não sabia em quê. Eu me formei em engenharia eletrônica nos anos 80, na época em que estava todo mundo fazendo computação. Então, quando eu entrei na faculdade, na PUC, eu entrei para fazer engenharia química. Mas todo mundo só falava em computação. Aí eu logo mudei. E fiz e me formei em eletrônica. E, como era inevitável, eu comecei a trabalhar com hardware, que era o que todo mundo estava fazendo. E era onde tinha emprego. O que eu queria mais era ter uma independência financeira profissional e ter minha vida. Não era academia. O que aconteceu foi que eu fui trabalhar no CBPF. E eu conheci aquele meio. E eu fui ficando fascinada. E no CBPF tinha um laboratório, que tinha uma colaboração com o Fermilab. Eles faziam a pesquisa de ponta na área de física de altas energias e precisavam muito de computação. E foi quando surgiram as máquinas pequenas, os processadores. Eu acho que eu posso até pegar um desses, né? Eu tenho até um processador aqui. Eu tenho até um processador aqui. Esses processadores, isso aqui é uma lembrancinha dessa época. E aí todo mundo começou a fazer os processadores em casa. Então o Fermilab fazia os processadores porque era muito caro o mainframe. E com esses processadores você podia montar vários e quebrar o teu problema em pedaços. E depois processar um problema como um todo. Então nós do CBPF íamos para o Fermilab. Participávamos do design do projeto e depois voltava, depois a gente participava da construção do projeto, da montagem do projeto. Fiz isso durante três gerações, durante dez anos. E é muito engraçado quando eu volto lá atrás, nos anos 90, que é uma dessas imagens que eu tenho ali, o supercomputador brasileiro ajuda a pesquisa científica. Então em 1989 eu trouxe nas minhas malas 19 processadores para a gente montar e o Jornal do Brasil da época fez uma reportagem da engenheira que traz o primeiro supercomputador da América Latina. Olha que ironia. Obviamente era proibido, eu fui apreendida na alfândega e um general já tinha combinado com o diretor do CBPF que quando eu entrasse na alfândega eles iriam liberar. E foi liberado e o CBPF passou a processar os dados. Coisa de jovem, né? Que eu podia parar na cadeia. Ah não, o diretor do CBPF falou vai, vai que ele te livra. Coisa de jovem. Foi lançado no ano passado o governo, o plano PEBIA. E dentro desse plano existe a intenção de comprar uma máquina dedicada à inteligência artificial que ela é cerca de 20 vezes mais rápida do que a que tem hoje que acabou de ser inaugurada. E a proposta é a gente ir para uma das top 5, que é o poder computacional das 5 primeiras máquinas do mundo. É um projeto ambicioso. E desde o ano passado que surgiu essa questão do PEBIA, nós, o NNCC, estamos envolvidos em diversas discussões. E ainda tem um item que mais é interessante para o meu grupo em especial. A gente voltar a fomentar a indústria nacional. E essa discussão está voltando dentro desse plano brasileiro de inteligência artificial. Porque inteligência artificial é fundamental à questão da soberania. É a questão da gente dominar ou diminuir a vulnerabilidade. Os Estados Unidos, as universidades todas, elas recebem dinheiro do governo. Os pesquisadores recebem grants. Todas essas bibliotecas que nós temos, que nós usamos, todas as ferramentas que nós tomamos, foram todas desenvolvidas em bibliotecas americanas. Eles trabalham junto com a indústria. Nós somos hoje fruto de 50 anos de investimento de agências de fomento. A gente consegue pesquisar a nível do que está sendo feito lá fora. Então, aquele aluno brasileiro que se forma nessa área, HBC, o que acontece com ele? Um doutor capaz de fazer pesquisa. Ele tem que esperar um concurso. Caso não aconteça o concurso, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar nas grandes empresas lá fora. Então, o que nós hoje estamos fazendo, nós estamos fornecendo profissionais de ponta, de primeira linha, para os Estados Unidos e para o Europa, para onde hoje tem empresa de HBC. O que seria o ideal? O ideal seria que eles estivessem sendo absorvidos na indústria. A nossa realidade é, as nossas empresas, quando começam a ficar muito boas, ótimas, competitivas, elas são compradas por uma maior e o nosso equipe toda, pensante, vai para fora. Ou vira uma empresa de vendas. E a parte de desenvolvimento, R&D, de pesquisa e desenvolvimento, vai tudo para a empresa que está lá fora e que comprou. Então, é uma realidade muito complexa de se mudar. Mas se a gente conseguir, pelo menos, diminuir a dependência e aumentar a quantidade de empresas nacionais, já vai ser algo muito legal. Eu sou muito carioca. Então, eu moro em Ipanema e estou sempre na praia. Sempre que eu posso é a minha terapia. Então, como eu sou muito carioca, obviamente, eu também gosto de carnaval. Há cerca de 10 anos atrás, uma amiga minha resolveu tocar numa banda de carnaval e me convidou. Ah, é muito divertido. É muito bom. Tem um bloco, né? Que é o Dura Realidade, o nome do bloco, que eu toco... A gente ensaia toda segunda-feira. E é uma delícia. Lá na praia do Flamengo. No meio da praia, vendo a lua nascer, a lua se pôr. Mas uma das coisas que eu sempre mais gostei do carnaval é que você se fantasia e em meia hora você vira o personagem. Então, aquilo é de uma terapia. Você brincar com aquele personagem horas é muito divertido. E, assim, eu acho um certo privilégio eu poder trabalhar com pesquisa. Porque a gente passa o dia inteiro se perguntando Por quê? Por que isso aconteceu? O que causou isso? Qual é o motivo? E essas perguntas que são diárias, eu acho elas fundamentais. Porque a gente traz isso para a vida. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tomando essa atitude? Por que eu estou reagindo dessa forma? Eu acho isso enriquecedor. Então, assim, no meio acadêmico tem essa vantagem, né? A felicidade não é medida pelo que você compra. Isso é muito interessante. Ela é medida pelo que você produz. Eu estou aqui no LNCC há 25 anos. E, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com pesquisa na área de processamento paralelo. Então, eu comecei a trabalhar com o que se fazia na época. E o que aconteceu é que, há 10 anos atrás, quando surgiu o supercomputador, a nossa vida transformou o LNCC. Antes, o LNCC era muito focado na computação científica. E, de repente, ele passou a ser um centro de supercomputação. A gente passou a oferecer recursos computacionais para a comunidade científica. Então, tem uma coisa que a gente tem discutido muito aqui no PBI. O objetivo não é competir com uma Big Tech. Então, num primeiro momento, a preocupação que a gente tem que ter aqui é uma preocupação de ter softwares e hardware que permitam soberania. Quais são os nossos dados sensíveis? Quais são aqueles dados daquelas plantas da Amazônia que a gente não quer que a Big Pharma leve embora? Aquele dado tem que ficar aqui. Então, como que a gente vai deixar esse dado aqui? A gente ter condições de tratar ele aqui com o nosso software. Então, nós temos capacidade intelectual para ter toda a cadeia de software aqui. Certamente, ela não vai ser tão rápida e tão eficiente quanto uma Big Tech. Mas, para o dado sensível, o que é importante é a segurança. Então, a gente tem que encarar determinadas áreas como estratégicas. Nessas áreas estratégicas, podem ser um bom ponto para começar a incentivar a indústria nacional. Justamente, trazer para esse ponto onde tem que ficar aqui. Eu tive agora numa conferência que estavam vários representantes de grandes laboratórios americanos que fizeram essa pergunta. Aí um deles... Não, deixa eu falar. Um deles, assim... Porque nos Estados Unidos, no Texas, eles estão reativando usinas atômicas para poder alimentar essas máquinas. O Texas, que está em algum lugar que mais está fomentando essa parte de Big Tech. Aí ele pegou o microfone e falou assim Eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia, sim. A gente está cada vez mais fazendo máquina que possua energia. Sim, e não tem como parar isso. Isso é assustador. Por outro lado, a gente está investindo muito. O Brasil tem muita energia que é limpa. Não é só no Nordeste. Tem Taipu. Então, assim... É triste o que está acontecendo hoje. É assustador. Mas, assim... Principalmente com esse ambiente de negacionismo. É o que mais assusta também. E eu vejo, assim... A gente está passando por uma grande tempestade. E eu espero que as coisas melhorem. Eu acho que está havendo uma cada vez maior conscientização. E uma preocupação. Aliás, 90% dos dados do mundo estão nos Estados Unidos. A gente está vivendo um mundo meio distópico hoje. Muita coisa que a gente achava impossível está acontecendo. E o mundo todo está assustado com isso. Com a vulnerabilidade. Então, assim... O que é que nós temos? Sempre teve pouquíssimas empresas que dominam a parte de HPC. De alta tecnologia. E essas empresas, agora, são as empresas que vão dominar também a IA. Então, existe um despertar do perigo que é o mundo estar na mão de cinco, seis empresas. Que é o que está acontecendo hoje. Então, esse investimento que todos os governos... A gente, isso não é... O Brasil, ele... Que bom que ele também está preocupado com a nossa fragilidade e vulnerabilidade de estar na mão de cinco, seis empresas no mundo. Mas a gente tem conversado com várias empresas. Porque o objetivo é... Tem que conversar com elas. E elas têm que se interessar. Elas têm que botar pesquisadores aqui. Elas têm que botar bolsistas. Elas têm que trazer gente da equipe delas. Para trabalhar junto com os pesquisadores. E para ela ir desenvolvendo a sua distribuição. Por exemplo, né? Nós temos uma camada no Santos Dumont. Que é o Sistema de Arquivos Paralelo. Então, ele é fechado porque ele é uma distribuição da empresa que traz. E tem que ser. Porque essa empresa, ela tem que dar uma manutenção. Então, ela tem que ter uma distribuição que só ela domina. Então, o que a gente quer? A gente quer que a indústria nacional seja capaz de fazer uma distribuição. A distribuição nacional. Então, nesse projeto de BIA, que a gente está querendo dominar todos esses níveis. O ideal seria a gente fazer isso junto com a participação de diversas indústrias brasileiras. Para que elas façam junto com a gente. Aprendam todas as questões relacionadas com o desenvolvimento. Onde estão os gargalos nessas aplicações. Onde podem ser melhoradas. Onde a gente pode atuar. E elas possam fazer distribuições pelas. Isso seria o melhor do mundo. Eu acho que se isso acontecer, a gente já vai estar fazendo um passo. Um passo para a nossa soberania. Um passo para a nossa história.